Vamos ler agora um trecho do testemunho da Glória Polo. Glória Polo é uma dentista da Colômbia, é uma mulher que morreu, passou pelo outro lado e voltou, precisamente para dar o seu testemunho aos incrédulos, e ela possui autorização da igreja para isso. Quero que você preste muita atenção agora neste trecho do seu julgamento, onde o Senhor fala sobre os sacerdotes e a Eucaristia, onde o Senhor nos revela algo surpreendente sobre o que acontece com nossos irmãos protestantes de outras religiões que não têm a Eucaristia, pois é sabido que sem ela ninguém entra no céu. Rizar pelos sacerdotes A minha família sempre criticou os sacerdotes. Desde pequenos, o meu pai e todos em casa criticavam e diziam Esses padres, esses tipos, são os mulherengos e têm mais dinheiro que nós, e são isto, são aquilo, e nós repetíamos. Nosso Senhor dizia-me quase gritando Quem pensavas que eras para te fazer Deus e julgar os meus ungidos? São de carne, e a santidade é lhe dada pela comunidade onde eu coloquei esse dom, que reza por ele, que o ama e o apoia. Sabiam, irmãos, que quando o sacerdote cai, essa comunidade responderá ao Senhor pela santidade do mesmo. O demônio odeia os católicos, e muitíssimo mais os sacerdotes. Odeia a nossa igreja, porque enquanto houver um sacerdote consagrando ao Senhor, porque todos deviam saber que, aquelas mãos do sacerdote, que apesar de ser homem, ele é um ungido de Deus, reconhecido pelo Pai Eterno, de maneira que, num pedaço de pão, aconteça um milagre, uma transubstanciação, transformado pelas mãos daquele sacerdote, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas mãos do sacerdote, o demônio as odeia, intensa e terrivelmente. O demônio detesta-nos a nós católicos, porque temos a Eucaristia, porque a Eucaristia é uma porta aberta para o céu, e é a única porta. Sem a Eucaristia, ninguém entra no céu. Qualquer pessoa que esteja a agonizar, Deus coloca-se ao lado dessa pessoa, sem se importar a que religião pertence, ou as suas crenças. O Senhor revela-se e diz-lhe carinhosamente, com muito amor e misericórdia, Eu sou o teu Senhor, e se essa pessoa pede perdão, e aceita esse Senhor, acontece algo difícil de explicar. Jesus leva imediatamente essa alma, onde se está a celebrar uma missa, nesse momento, e essa pessoa recebe o viático, que é uma comunhão mística, porque só quem recebe o corpo e o sangue de Jesus Cristo, pode entrar no céu. É algo místico, é uma graça imensa, que nós temos na igreja católica. É uma graça que Deus deu à nossa igreja, e muita gente fala mal desta igreja, mas através dela, recebem a salvação, e vão para o purgatório, e lá continuam beneficiando da graça da Eucaristia. Salvam-se, vão para o purgatório, mas salvam-se. Por isso o demônio odeia tanto os sacerdotes, porque enquanto houver um sacerdote, há umas mãos que consagram o pão e o vinho, e transformam-nos no corpo e sangue de Jesus Cristo. Por isso temos que rezar muito pelos sacerdotes, porque o demônio ataca-os constantemente. Nosso Senhor mostrou-me tudo isso. A CIDADE NO BRASIL